Eu acho que eu vou ganhar aqui uns dois Não vai rolar Eu nem notei Eu não ganho Ah! É o melhor que pode fazer? Ah velho! Ah! Que rápido! Ah! Ah! Que rápido! Ah! Que rápido! Ah velho! Ajuda aqui, bebê! Você não vai vencer essa! Ah! 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 Caralho! Ah! Não velho! Não! Tá quase matando! Quase matando já, mano! Outro estimulante! Ah! 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 Terminou! Ah! 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 Você não vai vencer essa! Vou sim, hein! Caralho de concha! Ah! Aí ah, mas eu aperto bola, macho! Ó, eu aperto o bolo, cara Ah, é, é a apelação da máquina já, mano Tá nervoso? Ah, não É que fim, cara Será que foi agora? Ficou só o bracinho Já era E agora? Quem é o chefe? Quem é o chefe? Quem é o chefe? Ixi, mano, ali ó Será que ela ia fazer igual o Frieza? Eu pensei que ela ia puxar e ele ia fazer igual o Frieza A gente deu um jeito na Inquisidora Vamos gravar aí, já vi logo 9 mil, é da 9 mil Que bom que tá bem Vamos voltar A série 1 Vai, grava aí, fecha aí e vai lá Tá aqui até umas 11 horas do meia-noite Deixa eu gravar aí, aí tu vai lá Fechou logo a luz Vai esperar o quê? Não, esperar aí Sai aí, ó Ó Caralho Caralho Foi a televisão que fechou Ou foi o... Ou é assim mesmo Caralho Eu tomei um susto Pensei que era Ó, velho Eu ganhei Eu ganhei pelo menos Três ganhei Agora eu posso comprar lá pra rebolar a arma Aumente o alcance do arre... Por que é que não dá, velho? Ali, um Ó Agora sim, hein Agora sim, hein L1 L1 Triângulo Vamos lá Vamos testar aqui L1 Mas ele não mira, né Agora, ó Mapa Posso? Posso? Ah, mentira Ah, é pra cá, cara Tô indo pro outro lado Nada a ver, né Aqui é lá Onde tinha a clara Zona Réa Preta Vamos chamar Oh Vixar Ah Um invasor Será que é a mesma? Será, cara? Ixi Aí, ó Ah, lá Quebra Que vai ser contigo, mano Atenção ali Por favor Por favor Que vai ser contigo Que iria acabar Pra sair fora Caralho, o que foi isso? Vamos lá Vamos leve Calvão, pode ir lá Vamos lá Pior Vem mais vindo Ah, macho Dá uma raiva Dá uma raiva Dá uma raiva Dá uma raiva Eu tô vindo errado Não, tá certo O que é que o BD quer aqui? O que é? Acho que você dá conta disso, BD Ah, é só pra isso Tá, não? Tá, não É, não É, não É, não Agora Pra cá também não era Eu vim pra cá E o bicho voltou Acho que ela tá mais forte Já É, tá melhor agora Aí bugou De onde foi que você saiu? Confirmado Lá tem a pressão nele Nunca achei que eu ia ser o último de pé O que eu faço? Ah, velho Ah, mas agora eu posso dar dois pulos Quer olhar ali dentro? É, vamos dar uma olhada Me dá uma ajudinha? Ah, velho do lado ali né mano, eu não achei aqui gravar aqui né velha gravada dançar né eles estão furtando ele está ali, vem ali saquei vamos terminar isso logo alguém, alguém socorro eles só estavam atrapalhando aqui já está está até longe insurgente entendi sem sobreviver, atira no alvo esquadrão, atira essa porta aqui ela não abriu né indo certo por aqui também dava né era o mesmo era por aqui mesmo o o o o o que é bd ava né o 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